Pergunte-se, será que você gostaria de... Sim ou não? Possuir seu próprio negócio de sucesso e ser seu próprio chefe? Sim ou não? Ter uma renda estável que pode fazer parte do seu patrimônio? Será que você gostaria de ter uma renda e uma opção de se aposentar para trabalhar unicamente no negócio seu daqui 2 a 5 anos e não ter que trabalhar para mais ninguém novamente? Será que você gostaria de ter mais tempo, mais controle sobre sua vida? Será que você gostaria de ter tempo e dinheiro para fazer as coisas de que sempre sonhou? Será que você gostaria, sim ou não, de ajudar outras pessoas? Será que você gostaria de ter ajuda, encorajamento e reconhecimento para alcançar os seus objetivos? Agora, pergunte-se, sim ou não? Estou conseguindo todo o dinheiro que eu quero? Sim ou não? Tenho todo o tempo que preciso para fazer as coisas que eu quero? Sim ou não? Estou conseguindo com o meu emprego e vou trabalhar todas as manhãs com prazer? Tenho satisfação em meu próprio emprego? Sim ou não? Penso realmente que alguma coisa vai mudar em minha vida se eu não mudar nada em minha vida? Sim ou não? Sim ou não? Eu teria alguma outra maneira de viver o tipo de vida que realmente desejo viver se tempo e dinheiro não fossem um fator restritivo para mim? Se você respondeu sim para a maioria das questões do primeiro grupo de perguntas e não para a maioria das questões do segundo grupo Então, mantenha sua mente aberta Esta oportunidade de negócios trabalhará para você se você estiver disposto a trabalhar para as coisas que você quer Inscreva-se grátis e descubra como milhares de pessoas estão fazendo para ganhar dinheiro todos os dias com o mínimo de esforço Serviçoemcasa.com Receba pagamentos garantidos em sua conta corrente Descubra uma atividade altamente lucrativa Sim ou falta oneself? bueno, cap � partially aqui Enscreva-se Eu er Tür Eu er была Obrigado.